Música Música Leve-me, leve-me Dem-dom-dom-dom Bada-tambu lhe do Se pule-je Dem-dom-dom Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom Faut preparer-vous chanter music-la Ou pourquoi preparer-vous Preparer, preparer Dem-dom-dom Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom-dom-dom 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 Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom-dom Dem-dom-dom-dom-dom Conseguiremos que você digue no Espírito. Sabe o que você digue no Espírito? Hoje veremos lá, pessoal! Agora vamos teizeras muito obrigadas! A CEREMOS... sumam 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 ju spurta sumam o trabalho Sh² é Todos nós, todos nós, todos nós. Que devemos levar 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 Tá entendendo quê? Cabeça. Tá entendendo quê? Tá entendendo quê? Tá entendendo quê? Nada a relaxar, nada a relaxar сколько me Baltimore não quer dar sozinha tenor de grande wirr tem Katy tem Katy No final da manhã não quer dar sozinha Quer iri me acercer, sem bater na panta Não sei o que? Me confunde pra alguma coisa Que me diga, eu te amo Quer iri me acercer, sem bater na panta Não sei o que? Pedra pra alguma coisa Que me diga, eu te amo O ai o banheiroっていう Eu quero me cherramos Quem Ranger me levant сделou Eu quero te Fire Mas eu sou dire Não para alguém Não para alguém Eu quero te Fire E o Player Não para alguém Eu quero te Fire Segunda galera Ah, quase nume recognition Segunda galera Obrigada Que me, que me, que me Que me na foi Ô, o, o, o Eu disse que não seede Ah, eu disse Que? Você vai me buscar, meu Deus Você vai me buscar, meu Deus Você vai me buscar, meu Deus Quem é você já tinha achatado assim! é o o o a 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 finalidade o o site que esse overrar Seu que o papo é me sentiu para acreditar Seu que o papo é me sentiu para acreditar Seu que o papo é me sentiu para acreditar Os meus amigos, eu me senti para acreditar Oh! Chaché, gente garanto! Canto, gente! Ensedra a campanha! Quanto todo mundo há para chachar-lo?! Oh! Ele é de no nonseformado! Oh! Tenha de sentir-lo grande! Lo já vem! Lo já vem! Deixa eu comprar! Oh! Ele as todas meninas! é o 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